Mais uma que fez sucesso na nossa voz, hein? Quantos duetos nós fizemos, Carol? Uh, milhares! Foi uma maravilha, hein? Viram mais! Com certeza! Vamos relembrar! Estou pensando em nós dois Por que você se foi? Não entendo por que ligo Pra falar de amor Vê se volta pra mim Vê se volta pra mim Esquece tudo o que eu fiz Me diz que eu sou Me diz que eu sou O seu eterno amor A cada primavera que se passar Eu sofro assim É o amor dentro de mim Ah, 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 você É meu horizonte no amanhecer Ah, 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 cadê você? Se foi pra longe Se foi pra longe eu quero saber Por que? Vê se volta pra mim Vê se volta pra mim Esquece tudo o que eu fiz E eu E eu Me diz que eu sou Me diz que eu sou Me diz que eu sou O seu eterno amor A cada primavera que se passar Eu sofro assim É o amor dentro de mim Ah, 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 você É, ah, 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 ah Abre pra nós Amores São cicatrices que andam em mim Sem ter o seu amor eu não sei viver E cada primavera me traz Você Você E agora Estou Estou pensando em nós dois Nós dois Nós dois Abre para nós Abre para nós